e fala galerinha do youtube beleza quem fala é o caio do cannes e give a place hoje eu vejo a galera que eu estou trazendo aqui o nosso 15º episódio de naruto de poder 18 de storm 2 gente eu vou deixando aquele seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para se sentarem esse é o meu vídeo novos beleza então é vamos para esse vídeo a gente parou e que tem alguém ligando para mais o pênis 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 o telefone que eu tô gravando não dá para não dá para me atender oi Sim. Tá. Fiz. Eu. Eu. Tô. Sim. O Caio tá gravando, por isso que ele falou para atender. E o Felipe tá jogando. O Caio tá gravando. Por isso que ele falou para atender, e o Felipe tá jogando. Tchau. Aliás! Opportunitt! Aliás usou... Miğва! Toma! Como você está? Sou uma pessoa que você está... Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí, você está aqui. Ura, Dami. Você está me desculpando. É... Você é o Chihas Sars-kei. É... Você é o Chihas Sars-kei. É isso que você está fazendo. É uma coisa distante... Acho que eles são como um desprecheio. Porque o que você quiser fazer com o Orochimaru, é o que você quiser fazer com a raça do Chihá. Um... Porque você quer que tenha gostado de me amar a essa história, não é que você quer que tenha gostado. Você não vai... E aí E aí E aí E aí E aí Não há nada. Ah! Vamos ao passo a passo. Eu não sei. Você quer falar sobre o que vocês têm. Se você quer falar sobre o que você quer, você vai falar sobre o que você quer. Você quer falar sobre o que você quer. Ai, longa! Sasuke vs. Dari Tobi. eu não pensei que eu não sou ok ouh o botão do topo é muito chato eu tenho que obter a sensibilidade O que é isso? Tom, 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 tom. Oh, não. O que é isso? Toma, 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 toma. Caramba. Uh, não é que eu sou topado de fogo. Ah, eu estou louco, eu estou carinho. Toma, 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 toma. Toma. Hum. Agora, para finalizar. Tu é? Uh. Chegou. Agora. Adeus. Morreu. O. Tô. 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 Uma. Ah... Ah... Não, não. Senpai, eu vou falar com esse cara. Eu vou falar com isso. Vamos falar com Itachi. Não, não. Você está falando com isso. Você ainda está começando com isso. Você ainda está fazendo isso? Opa, se inscreve. E agora a gente vai notar como ele sobre o seu despertar. Tá bom, não é bom esperar, só que é só uma batalha com o Madara despertado. Tá, aí só tem uma questão. Ah, é melhor. É melhor. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Aí, Mati. Carrega, carrega. Ó, ó. Ó, ó, ó. O... oi-ra que, com um homem... P voice! Que identifique! Uhuh... Uhuh... Você é furor! Este homem... está o oi-ra! Oi-ra ainda tem baneza à morte. Sua Eu me sinto do dia Eu quero só matar todos nós Merda Que coisa é que explicou Não tem muita coisa que lutar Eu vou pegar o que eu faço Eu vou pegar o que eu faço Eu vou pegar as emoções Então ele assinou o cara a forma de isso O cara da história do que ele престará A pessoa que não tem mal entregue Não tem certeza o que o que ele não está de ver A pessoa que não tem razão de vida Se trocar mais uma certa Isso não tem a Occupar É a humanidade que o que ele cortou A pessoa que não pode soar A gente não tem que ser A gente não tem a importância A gente não tem a importância Sua, então A gente não tem a importância A gente não tem a importância O que é isso? O que é isso? Eu sou o final do final. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sou o final. Eu sou o final do final. A equipe de alguns dos outros. Uma explosão... Ai, beleza. Carrega-me. 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 O que você está fazendo, Sasuke? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu prometi que você está fazendo o seu artigo? Não, não... Não, amanhã tem um pouco importante, mas eu não preciso fazer isso. Então... O que você está fazendo? Hum... O que você está fazendo, Sasuke? Até agora. Sasuke... Sasuke... O... O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou impressionada. Se você está fazendo o seu artigo, você não tem a sua imagem de Sasuke. Não tem nada. Você está fazendo o nosso trabalho. Obrigado. Bom dia... O que você está fazendo? Você usou que tudo isso? O que você está fazendo? Oh... É isso aí... O que você está fazendo? Então o que você está fazendo? Segurei ela... Necessão... O que você está fazendo? Então, vai lá. Agora, eu não entendi o que você quer ir embora antes de você. Eu acho que é um cara muito forte. Inconsciente, o que é o fogo de Lutra? Sim, não estou nem pensando que ele nunca estava me assustado. Não é o mesmo? Eu acho que ele era um homem de Lutra! Ele era bem-estar. Eu não tenho que ser. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?